Representantes de etnias indígenas foram recebidos hoje pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Na conversa, a escolha do novo presidente da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Três etnias da Bahia se reuniram com ministros no Palácio do Planalto. Os povos Tupinambá, Pataxó e Tumbalalá fizeram dois pedidos ao governo. Acelerar as demarcações de terras indígenas no Estado e não nomear o general da reserva Sebastião Roberto Peternelli Jr. como presidente da FUNAI. A indicação foi feita por um partido político. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que o general da reserva não vai ser nomeado. Não há nenhum óbice ao nome que foi indicado, não há nenhum veto pessoal ao nome que foi indicado pelo PSC, mas não será ele o presidente da FUNAI, porque nós estamos, já estamos em negociação com outro perfil, outro tipo de perfil. Nós estamos procurando um perfil que já tenha um histórico de diálogo com todas as comunidades indígenas, exatamente para conseguir ampliar o que nós estamos fazendo aqui. O cacique Arauã Pataxó, que participou da reunião, defendeu a nomeação de um técnico político ou até um indígena para a FUNAI. Já sobre a demarcação de terras indígenas, Arauã Pataxó pediu a retomada do processo. E com esse novo governo a gente veio estabelecer um diálogo principalmente para a demarcação das terras indígenas na Bahia e também no Brasil, que muitas vezes nós, enquanto indígenas, estamos sofrendo na pele que uma falta de decisão política correta que venham reparar muitas vezes o que foi feito aos povos indígenas brasileiros. A FUNAI faz parte da estrutura do Ministério da Justiça e Cidadania. Sobre a demarcação das terras indígenas na Bahia, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o governo vai acelerar esta análise.